Música Bem vindos a mais Chapé do Presto No programa de hoje eu vou falar sobre mais um arco Daqueles arcos das revistas da DC Só que vou pegar Superman Action Comics De Superman eu vou pegar só a edição número 7 Eu já falei até as 6 E a partir da edição número 8 vai começar um arco grande Que vai até terminar só no que vem Então dessa vez vamos com Superman Com Super Monstros Que é um arquinho pequeno de duas edições Com as edições Superman 12 e 13 americanas Aqui a gente começa com Aloys Indo na redação do jornal de Hamilton Um jornal de uma cidade pequenininha Conversar com a editora de lá De repente chega o Frankenstein Pra prender a editora A Aloys fica um tanto puta Ajuda a amiga dela a fugir E aí a gente tem pelo menos Nessa primeira metade da história A Aloys ajudando a editora E o Superman que surge Pra ajudar Aloys A fugir Desse Meio zumbi Ensandecido A gente sabe que o Frankenstein Ele não é um vilão Mas ele é um personagem De poucas palavras Pro final da edição Que a gente descobre Que a editora tinha sido sequestrada E no lugar dela Tinha uma alienígena Considerada assassina Em diversos mundos E o Frankenstein Tava vindo mesmo Fazer a prisão dela E a história é isso aí Vai ficar Girando em torno Dessa assassina E dos dois casais O Superman e a Aloys E a A noiva do Frankenstein O Frankenstein A noiva do Frankenstein No caso Ela tinha se separado Do monstro de Frankenstein Por causa do A noiva acabou assassinando O próprio filho Depois que o filho Ele deu uma pirada E começou a matar geral Isso aconteceu Em edições antes do Renascimento E isso fez Também provocou A separação dos dois monstros Eu acho que O roteirista O Peter Tomasi Patrick Gleason E a dupla Queria mostrar Essa interação Do casal Frankenstein Noiva do Frankenstein Num ponto diferente Da vida Do casal Clark E Aloys E ainda soltar Essa possibilidade De que Por mais que o casal Esteja Junto Há muito tempo Algumas coisas Imprevistas Podem acontecer Algumas decisões Muito fortes De uma parte Que a outra parte Não concorda Pode provocar A ruptura do casal Sugerindo até Que o John O filho Dos dois No futuro Possa se transformar Num vilão Talvez Mas essa é uma sugestão Um tanto quanto aberta Os desenhos Eles são São várias pessoas Que desenham Essas duas edições O Doug Monkey Mas tem a Finalização Do Jaime Mendonça O Kip Kip Champagne Champagne Olha esse nome A Normie Happyburn E o Will Quintana Nas cores Tem um monte De arte finalista Não deixa A revista Tão irregular Em questão da arte Mas não tem Nada muito Muito interessante Além desses Enquadramentos Justamente Do momento Da fuga Da Lois Lane E da E do aparecimento Do Superman Que são Ele tenta simular Uma certa velocidade Pegando essa Essa cena Muito maior Desse veículo Correndo E esses Esses quadros Caídos Como se ele O veículo Passou E os quadros Estão Estão sendo levados Até que Superman Chega dando porrada Mas o mais legal É a caracterização Do Frankenstein Que parece mesmo Aquele zumbi Todo deformado Que normalmente Não é tão Não é caracterizado Tão Com esses olhos Caídos E tal Nas outras histórias Ele é um tanto Mais limpo É divertido Eu acho que Superman São umas leituras Mais leves Mas são Mas apresenta Uma leitura Bem Bem divertida Em Action Comics Por sua vez Que eu também gostei Da história As edições 6, 7 e 8 Vai apresentar Um arco Em 6 partes Que é esse Homens de Aço A história é simples Também Que na verdade É uma história É uma história Simples Que coloca elementos Que vão ser Trabalhados mais Para frente Mais para o futuro Mas basicamente Surgem alienígenas No planeta Terra Para capturar O Lex Luthor Que segundo um desses Alienígenas Considerado Matador de Deuses Nomeado Matador de Deuses Ele teve uma visão De que o Lex Luthor Vai se transformar No novo Darkseid E trazer Morte e destruição Para diversos planetas É um plot Até que lembra O que está acontecendo Na Marvel No Guerra Civil 2 Se eu não me engano Na mesma época Ou até um pouco Um pouco antes Aqui essa Action Comics 967 de janeiro de 2017 E a Guerra Civil 2 Tinha ocorrido Já tinha ocorrido Alguns meses antes Não que tenha Necessariamente Influenciado Para construir a história O roteiro é do Dan Jurgens Os artistas são vários Cada edição muda Mas o Dan Jurgens Dá para perceber Que ele já tem Já tem um plot Criado Para meses Talvez anos De história E esse plot De alienígenas Que vem matar Um Lex Luthor Que está destinado A seu novo Darkseid Não tem necessariamente A ver com A Guerra Civil Mas uma coisa Já planejada Há um tempo O que acontece É que o Lex Luthor Acaba lutando Para sobreviver O Clark Ele aparece Para salvar O Lex E no meio Dessas batalhas Vai e vem Vai e vem O Lex Luthor Acaba sendo sequestrado Pelos alienígenas E acho que o mais Impactante É você ter Esse Clark Kent Que é É um Clark Kent Que ninguém sabe direito Quem que ele é Vai ser resolvido Em Arcos Futuros Esse Clark Kent Sugere Que Poxa Se o Lex Luthor Está destinado A seu novo Darkseid Então É uma coisa Bem antiética Mas é uma discussão Antiética De viagem no tempo Por que a gente Não volta Para matar o bebê Hitler Antes que aconteça A Segunda Guerra Mundial E ele sugere Justamente isso Por que a gente Não deixa que o Lex Luthor Morra Antes que ele se transforme Nesse déspota Que vai destruir Galáxias E mais galáxias E O lance do Superman É justamente isso A esperança Que Por mais que Pessoas Que veem um futuro Possam É Jurar de pé junto E bater o pé Que vai ter um déspota E esse déspota Precisa ser assassinado O Superman Ele é a personificação Da esperança Mesmo Por mais piegas Que isso seja E ele vai lutar Para que Uma pessoa Que não cometeu Um crime Não seja julgada Pelos crimes Que não cometeu É Aí com isso Essa foi só uma sugestão Do Clark Kent Isso aí vai ficar Para o segundo plano O Clark Kent Vai ficar na verdade Enchendo o saco Da Lois Lane Que vai ficar na Terra Enquanto o Super Vai para esse outro planeta A tentar salvar O Lex Luthor O grande lance Da história Eu acho Que é justamente Você ter O julgamento Do Lex Luthor Não só Por esses alienígenas Que são Acabaram de ser criados Nunca tinham aparecido Mas é o julgamento Dos alienígenas Pelo Superman Aqui tem uma visão Do Lex Luthor Darkseid Mas é uma O lance da história É você aproximar Os dois personagens Tanto o Lex Quanto o Superman Que são Inimigos jurados O Clark Kent Que vem do Pre-Flashpoint Desde o início Ele Está super Com o pé atrás Com esse Lex Luthor Mesmo antes da morte Do Superman Da Terra Dos 952 E principalmente Depois Quando o Lex Luthor Além de entrar Para a Liga da Justiça Ele resolve Vestir o manto Vestir o símbolo Do Superman Vestir a capa Do Superman E se auto-intitular O novo Superman De Metrópolis E ele nunca Deixou de ser arrogante Ele pode não ser Aquele gênio Maléfico Que a gente conhecia Mas ele nunca Deixou de ser arrogante E o Superman Esse Clark Kent Que é Pre-Flashpoint Tem isso Em mente O Lex Luthor Sempre foi um vilão Para ele Foi um dos Maiores Arquimigos E esse arco Eu acho que ele vai Finalizar essa Essa aliança Entre o Superman Pre-Flashpoint E o Lex Luthor Dos novos 52 É uma história legal Eu gostei Eu acho que o Dan Jurgens É um dos que Mais sabe trabalhar O Esse personagem Os Todos O Superman E todos Todos os personagens Coadjuvantes E Uma das coisas legais Que eu acho que eu já falei Nos outros vídeos Mas vale ressaltar É que Os personagens Coadjuvantes Do Universo Do Superman Eles Continuam sendo importantes Uma das milhares Fases Do Do Superman Do Super-Homem Eu acho que foi Que eu comecei a ler Foi pós O Pós-Renascimento dele Depois da morte Ele ressurgiu E aí Teve toda uma fase Onde Ele se envolvia Com alienígenas Ficou Virou uma Bateria solar Sobrecarregada Teve vários problemas Ligados a essa super-força Mas os problemas Pessoais Os Os Personagens Coadjuvantes Aloys O Planeta Diário Ou mesmo Outros Personagens Fora do Planeta Diário Eles eram muito Importantes Para a Constituição Do Superman Do Desse Kriptoniano Alienígena Que ele é muito Mais terrestre Que muitos Outros Personagens Que nasceram Na Terra E aqui A gente vai ter Justamente Esse Esse jogo Do personagem O próximo arco Já está indicando Aqui Que vai ser Os últimos dias De Clark Kent Provavelmente Investigando Esse Outro Clark Kent Mas até Fazendo referência A essa saga A essa Fase Do Dan Jurgens Que teve um A Abril Chegou a publicar Foi um cadernado Grosso Em formatinho Que foi a morte Do Clark Kent Quando o Clark O Superman Desiste de ser Clark Kent Porque isso Atrapalhava ele Como Superman E a história Toda Leva ele A A conclusão Que ele precisa Ser o Clark Kent Também Mesmo Essa Essa história Do julgamento Do Né Dos O arco Dos homens de aço Ele faz referência A outra fase Dessa mesma Época do Não lembro se era O Don Jurgens Que escreveu Mas teve o julgamento Do Superman Que ele vai ser Julgado por crimes Num Tribunal Intergaláctico E aqui até A capa Lembra bastante Uma daquelas capas Daquela época Bem Superman Action Comics Eu acho que Eu gosto Justamente Por causa Dos autores Que conseguem Referenciar Essa época Essa época Pré Flashpoint Uma época Que eu gostava Dos personagens Que eu aprendi A gostar E Relacionar Com esses personagens E ainda assim Ele conta Histórias novas Fazendo Releituras E fazendo Tornando aquelas Histórias Pertinentes Para essa nova época Bem Eu acho que Eu já falei demais Superman Action Comics Devo voltar A falar Sobre essas revistas Lá para 2018 Mais para frente Quando fechar Os próximos arcos Mas por enquanto São essas edições Espero que vocês Tenham gostado Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui O que vocês acham Dessa Dessa fase Do renascimento Eu acho que É um dos personagens Mais Uma das histórias Mais interessantes Do renascimento Estão aqui Em action Em Superman Nessa Reinserção Do personagem Antigo E nessa Interação Que ele tem Com o filho dele Com a Com a esposa E com todo Um universo De personagens Coadjuvantes É Orbitando Então A gente se vê No próximo vídeo Curtam Assinem Comentem A gente conversa Aqui embaixo E bons quadrinhos Tchau